Deputado Fretilin, Dário Madeira, atuou declaração de intervenção durante a bancada a oposição considera, mas a parlamento ilegal, o governo de facto, não envolvemos a bancada Fretilin. Deputado Fretilin explica, a bancada Fretilin viabiliza o governo, então vai acontecer o funcionamento lá no povo Morissac Mate. Fretilin, Bavia, Beliza, oitavo governo, o funcionamento do Estado do União tem que ir lá. O povo tem que Morissac Mate, o funcionário público tem que simu-osan fula-fulan. O povo tem produto local e a área rural, é uma beleza, é uma beleza, é uma beleza, é uma beleza. Para a dia, se a Moriss, educa-se a uma, se a Beohin, Maia, Né, Hatu do Liman, Bama, Lude, Fretilin, Bavia, o poder, sim, Fretilin, Haludun e Boatidane, para o povo, atu Morissac Mate. Deputado CNRT Gabriel Soares, congratula deputado Fretilin Dário Madeira, nebe-reconhece, catac, atu-hetan-u-kun, lori-povo, neba-oin, tem que ir lá, o poder, rode-forma-governo. Afo-parabéns, ba-deputado Dário Madeira, tamba-reconhece, catac, atu-hetan-u-kun, lori-povo, neba-oin, tem que ir lá, o poder, e tabele, lori-forma-governo, ida. Parabéns, ba-deputado Dário Madeira. TELES, ELIF GAYU, GMN